Onde é melhor viver? Em Portugal ou Espanha? Saiba qual a melhor opção para você morar. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre os dois países da Península Ibérica. Vou comparar custo de vida, salário, emprego, visto e residência, como é morar e outros pontos que vão te ajudar na decisão. Esta é a lista dos tópicos que vou apresentar. Apesar de serem países vizinhos, são bem diferentes em alguns aspectos e muitos similares em outros. Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Dimensão de cada país Vamos começar pela dimensão territorial e populacional. Portugal é muito pequeno. Possui apenas 92.212 km² de extensão e a população de 10,28 milhões de habitantes, censo de 2019. A Espanha possui 505,99 km² de extensão e 46,94 milhões de habitantes, censo de 2019. Portanto, se tratando de território, a Espanha é cinco vezes maior que Portugal, uma população quatro vezes maior. Como é morar em Portugal? Morar em Portugal é ter uma vida mais tranquila, segura, com menos agitação e talvez com menos necessidade de autopromoção, exibicionismo e consumismo. É aprender a trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Ou seja, morar em Portugal é ter qualidade de vida. E posso afirmar por experiência própria que realmente é tudo isso. As nossas culturas tendem a estar mais próximas. Está longe de ser igual, mas temos muitos traços em comum e talvez o maior exemplo seja a língua portuguesa. Percebe? Como é morar em Espanha? Morar na Espanha é embrenhar-se de uma cultura alegre, rica e sedutora. É sair para comer tapas e beber vinho. Fazer siesta após o almoço. Admirar o flamenco e muito mais. É ter muita segurança nas cidades pequenas, mas andar um pouco mais alerta nas cidades maiores, como Madrid e Barcelona. Ao morar nas cidades maiores, é ter uma vida mais agitada, mas sem deixar a qualidade de vida de lado. É falar muito portuñol até aprender a falar espanhol fluente. E isso é muito importante. Sim, isso pode ser um problema para uma pessoa que tem dificuldades em se adaptar a novas línguas. Apesar da cultura te ferir, tem um pouco que os espanhóis e os brasileiros têm em comum, a receptividade. Sabe aquele nosso lado de ser muito alegre, gostar de fazer amigos e sair para se divertir? Os espanhóis são iguaizinhos. Nesse aspecto, os brasileiros são mais espanhóis que portugueses. Onde há melhores oportunidades de trabalho? O mercado de ambos os países tem pisado no freio. Apesar dos dois países terem evoluído muito, o PIB per capita a partir da entrada na comunidade europeia, não tem evoluído muito a partir de 2010. Segundo o Pordata, o índice de desemprego em Portugal fechou o ano de 2021 com um percentual de 6,58%, dentro da sua média histórica. Já na Espanha, que ainda não havia se recuperado 100% da crise que atingiu a Europa em 2008, agravou sua situação. O país fechou o ano de 2020 com uma taxa de desemprego de 16,13%. Em julho de 2022, tem índice de 12,48%, segundo o Instituto Nacional de Estatística, INE. Apesar do índice de desemprego em ambos os países, as oportunidades existem. Pode ser mais difícil uma colocação no mercado de trabalho nesse momento. Mas adaptar o currículo para o modelo europeu e ficar de olho nas vagas disponíveis nos sites de emprego de Portugal ou em sites de emprego da Espanha pode render uma oportunidade. Salários mínimos e médios Quando o assunto é salário mínimo e médio, a Espanha sai na frente de Portugal. Em Portugal, o salário mínimo é de 740,83 euros, enquanto na Espanha o valor é de 1.050 euros, tendo o poder de compra 42% superior ao português. A média dos salários em Portugal é de 1.314 euros, enquanto na Espanha é de 1.751 euros, 33% superior à média portuguesa. Então, pelo viés da remuneração de trabalho, Espanha tem uma vantagem significativa. Melhor país para juntar dinheiro Portugal definitivamente não é um país para enriquecer, mas a Espanha talvez também não seja esse país. Ambos prezam pela qualidade de vida e nenhuma das culturas vivem pelo trabalho. Comparando os dois, melhor seria optar pela Espanha. Porém, se deseja mesmo juntar dinheiro, seria melhor mirar em países como a Inglaterra, Países Baixos e Alemanha, onde os salários são bem mais altos. Qual tem o melhor clima, Portugal ou Espanha? Ambos os países possuem um clima ameno em relação a toda a Europa. Porém, Portugal sai na frente por ter temperaturas mais agradáveis, tanto no verão quanto no inverno. A extensão territorial de Portugal é pequena, mas não se deixe enganar, pois o clima pode variar bastante entre as regiões. No Algarve, ao sul de Portugal, são 300 dias de sol por ano e um clima super agradável, mesmo no inverno. Na região central, Lisboa e Arredores, a temperatura é mais amena, apesar do verão ser bastante quente. No Porto, em toda a região norte, o clima é agradável no verão, às vezes com dias bem quentes, mas o inverno é extremamente chuvoso e frio, porém, raramente temos temperaturas negativas. Já na Espanha, o clima é 8 ou 80, sabe? É insuportável de calor e seco no verão e muito frio no inverno, com temperaturas negativas em diversas cidades, sendo mais suscetível a nevar. Qual país tem o melhor custo de vida? Para descobrir qual tem o melhor custo de vida, se é Portugal ou Espanha, vou fazer algumas comparações. Primeiro, entre Lisboa e Madri. O maior custo é o aluguel ou a compra do imóvel, certo? Segundo o site Numbeu, o aluguel de apartamento de um dormitório no centro de Lisboa custa, em média, 1.182 euros, enquanto em Madri, o custo é de 1.025 euros, menos 13,29%. Para a compra de imóvel, os valores médios por metro quadrado são equivalentes. Na média, 5.400 euros. As contas básicas, eletricidade, água e gás, são, na média, um pouco maiores em Madri, 156 euros, e em Lisboa, 122. Contas de submercado são ligeiramente mais caras na Espanha. O vinho tem um valor 25% mais caro do que em Portugal. O valor do transporte público também é um pouco maior em Madri. custa 54,60 euros, conta 40 euros em Lisboa. Agora, vamos comparar duas cidades com uma quantidade parecida de habitantes, que não são capitais, Porto e Vigo. Os preços de aluguéis do Porto são 37,71 mais altos do que em Vigo. Um apartamento de um dormitório no centro custa, em média, 515 euros em Vigo, enquanto o mesmo imóvel custa 739 euros no Porto, ou seja, mais 43,56%. As contas básicas têm valores parecidos, 106 e 111 no Porto. Os preços ao consumidor no Porto são 13,13 mais caros que em Vigo. O único item que é mais barato no Porto são os preços de restaurante, 8,33% mais baratos, e óbvio, o preço do vinho. Então, se você quiser escolher pelo custo, a melhor opção é a Espanha. Mas as diferenças não são tão significativas se for viver com rendas no Brasil, ou de trabalho remoto. A grande diferença estará se for trabalhar no país, onde a Espanha tem remuneração maiores. Qual país tem mais segurança? Ambos possuem uma boa segurança, principalmente se comparada com o Brasil. Porém, a Espanha é um país muito maior e mais populoso. As grandes cidades como Madrid e Barcelona são famosas pelos furtos. Há muitos batedores de carteira e é preciso ter mais cuidado. Fora isso, o país é bem tranquilo e os moradores dizem se sentir seguros ao caminhar pelas ruas, mesmo na parte da noite. Portugal é um país extremamente seguro. Segundo o ranking da Global Peace Indexes de 2022, o país luso ocupa a sexta posição entre os países mais seguros do mundo. Já a Espanha ocupa a 29ª posição. Portanto, tomadas as devidas proporções, Portugal é mais seguro. A título de curiosidade, o Brasil ocupa a desonrosa posição 130 nesse ranking. Visto e Residência Seja em Portugal ou Espanha, não tem como fugir da burocracia em relação ao visto de residência, a não ser que tenha cidadania europeia. Ambos os países possuem tipos de vistos de residência que podem ser solicitados. E a dificuldade é a mesma, pois cada visto possui um pré-requisito e uma documentação específica a ser apresentada na solicitação. Conseguir um visto de residência na Espanha pode ser um pouco mais burocrático, pois muitos documentos precisam passar por tradução juramentada. Se todos os documentos estiverem anexados ao pedido, certamente não terá dificuldade para conseguir. Portugal publicou uma nova legislação para a entrada de estrangeiros no país em setembro de 2022, criando o visto para a procura de emprego em solo português. Criou também o visto para a nômade digital, exigindo a comprovação de rendimentos por trabalho remoto de quatro salários mínimos portugueses, valor em torno de 3 mil euros, que correspondem hoje a um rendimento acima dos 16 mil reais. Outro visto muito utilizado para entrar em Portugal é o visto D7, é para quem tem rendas passivas, seja de investimentos financeiros, aluguéis, aposentadoria e etc. Nesse caso, o valor de comprovação é um salário mínimo para o requerente, se tiver família deverá comprovar 50% de um salário mínimo para o cônjuge e mais 30% por dependente. Isso significa um valor em torno de 1.400 euros para um casal mais um filho. Existe o mesmo visto na Espanha, contudo, o valor de comprovação de rendimento é de 2.316 euros por mês e 579 euros para cada familiar dependente. Aquisição da nacionalidade Outra vantagem da Espanha é que os brasileiros podem adquirir a cidadania espanhola por residência. Para isso, deverão residir legalmente e continuadamente na Espanha por pelo menos dois anos. Já em Portugal, tem direito a pedir cidadania portuguesa por tempo de residência todas as pessoas que moram em Portugal legalmente pelo período de cinco anos, pelo menos. Uma vantagem de Portugal é a possibilidade de obter o Estatuto da Igualdade de Direito e Deveres e, dessa forma, gozar dos mesmos direitos de um cidadão português. Idioma A partilha do mesmo idioma é um dos fatores que têm contribuído para a mobilidade de brasileiros para Portugal, mas não garante a integração dos mesmos ao país. Brasileiros que falam outras línguas normalmente têm mais facilidade em perceber o sotaque português. Contudo, uma gama muito grande de pessoas que não têm muita escolaridade e contato com outras línguas têm mais dificuldades. Outro fenômeno que percebo é que os portugueses nos entendem perfeitamente por dois motivos. O primeiro é que eles acessam muito conhecimento de vídeos do YouTube produzidos por brasileiros e assistem muito à TV brasileira. Segundo é que eles subtraíram muito as vogais e nós as usamos uma a uma. Em relação ao espanhol, segue a mesma regra, mas já tive relatos de espanhóis que dizem que é muito mais fácil para eles entenderem o português do Brasil do que o de Portugal, o que faz muito sentido, pois os espanhóis dão muita ênfase nas vogais, assim como nós brasileiros, diferentemente dos portugueses. confortável. Então, tem uma outra coisa que eu demorei muito para entender, que é, vou te ligar, te ligo, vou te... Tulfont. Tulfont. Parece, né, um alemão meio... Parece yiddish. Tulfont. Outro que eu amo também. Colstrol. Colstrol parece russo, né? É colesterol. Creio que, depois do português de Portugal, aprender o espanhol seja a língua estrangeira mais fácil para nós brasileiros. Brincadeiras à parte, digo que é mais fácil aprendermos o espanhol do que os espanhóis aprenderem o português. Entretanto, comunicar-se com os espanhóis não é falar espanhol. Gastronomia. Ambos adoram um pão e vinho para acompanhar as refeições. Os pratos com frutos do mar também são fortes em ambos. E os dois possuem uma gastronomia maravilhosa. Quais as semelhanças? As semelhanças são muitas. Como conseguiu verificar ao longo do vídeo. Em resumo, as semelhanças em Sistema de educação de qualidade, seja em Portugal ou Espanha. Clima ameno em ambos quando comparados a outros países europeus. Segurança nos dois países é um ponto em comum. Juntar dinheiro será difícil em ambos. Seja em Portugal ou na Espanha, encontrar trabalho facilmente é uma tarefa mais complicada do que se imagina. Ambos os países possuem uma grande variedade de vistos de residência e devem ser solicitados ainda no Brasil. Quais as principais diferenças? Em resumo, as diferenças entre Portugal e Espanha são O espanhol pode ser um pouco mais complicado para quem está de mudança e não domina o idioma. O salário mínimo e médio da Espanha é mais alto comparado com o de Portugal. Em Portugal é possível obter o Estatuto de Igualdade dos Direitos e Deveres. Dessa forma, gozar dos mesmos direitos de um cidadão português. A cidadania espanhola por tempo de residência pode ser solicitada após dois anos para os naturais de países ibero-americanos, vivendo legalmente enquanto em Portugal só pode ser solicitada após cinco anos. Qual é melhor, Portugal ou Espanha? E aí, conseguiu definir se vai morar em Portugal ou Espanha? Se optar pelo país luso, recomendo assistir a playlist do canal Conselhos de Portugal, que conta com mais de 40 vídeos sobre cidades de Portugal. Se optar pelo país hispânico, recomendo a playlist de cidades da Espanha. Vou deixar na tela as duas playlists para você escolher. Deixe nos comentários sua opinião sobre os países, sugestões, críticas e talvez elogios. Se tem planos de mudar para a Europa, torne-se membro incentivador do canal. Você terá acesso a um grupo de WhatsApp com mais de 150 pessoas, uns que já estão na Europa e outros que estão planejando a mudança. Tenho certeza que será muito útil. Quero deixar um agradecimento especial aos membros do canal. Nosso muito obrigado pelo apoio.